Nesse vídeo, vamos abordar alguns conceitos relacionados à densidade, e para isso, vamos precisar de uma tesoura, uma balança, alumínio e cobre. Nós queremos que tanto o alumínio quanto o cobre estejam em pedaços bem pequenos, e para isso, nós iremos pegar a tesoura e cortar ambos em pedaços menores. Tendo feito isso, nós vamos precisar de algum recipiente que tenha uma medição de volume. Além disso, precisaremos também de um recipiente com água, e tendo tudo isso em mãos, vamos ver como o experimento se desenrola na prática. Vamos pegar o recipiente com medição, e colocar 30ml de água. Tendo feito isso, vamos adicionar o cobre até que o volume chegue a 35ml. Quando conseguimos uma quantidade de cobre suficiente para que o volume chegue a 35ml, vamos separar o cobre da água. Com o cobre seco, fizemos a pesagem do material. Tivemos dificuldade para mostrar o visor da balança, mas tinha um total de 44g de cobre. A ideia é fazer agora o mesmo, só que para o alumínio. Utilizaremos o mesmo copo com a medição, colocaremos a água até o 30ml, e depois iremos adicionando o alumínio até o volume chegar a 35ml. Seguindo o mesmo roteiro, iremos separar o alumínio da água, e esperar o material secar. Com o material já seco, vamos pegar o alumínio e fazer a pesagem. Com todo o material na balança, podemos constatar que havia 13,35g de alumínio. Com isso, podemos constatar que, se pegássemos massas iguais de cobre e alumínio, o alumínio ocuparia mais espaço, ou seja, maior volume. E com esses dois dados, massa e volume, nós somos capazes de calcular a densidade, que seria massa sobre volume. Então, vamos recapitular o que fizemos, para que vocês entendam um pouco melhor esse rolê. Colocamos, então, 30ml de água em dois copos. Em um, colocamos cobre, e o outro, alumínio, até que esse volume chegasse a 35ml. Ou seja, podemos afirmar que o volume de cada um dos materiais é de 5ml. Em seguida, fizemos a pesagem do material. Eram 13,35g de alumínio e 44,9g de cobre. Desse modo, se pegarmos suas respectivas massas e dividir pelo volume, que era 5, temos aí o valor aproximado da densidade. Mas, pensemos aí em raio atômico. Vocês acham que o raio atômico do alumínio é maior ou menor que o cobre? Deixamos vocês, então, com essa pergunta. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.